Oi, programa vale a pena estar no ar 11 anos e está no ar 11 anos porque temos grandes telespectadores. Como é que vocês estão? Estão felizes? Estão maravilhosamente bem? O programa vale a pena? Quer ver vocês felizes, todos vocês. Felizes porque estamos indo para o Vale dos Sinos através do canal 14 da NET, estamos indo para o canal 6 São Leopoldo também e estamos indo para o mundo todo através das plataformas digitais da nossa querida Vale TV. É YouTube, Instagram, Facebook, valetvplay.com e por aí afora. Então, todo sábado 21h30 o programa vale a pena, fique ligado, vale a pena mesmo. Então, temos que agradecer a quem? Aos nossos apoiadores culturais que estão conosco há muito tempo, 4 Car Service, sua oficina de confiança. A 4 Car Service fica ali na BR-116, na divisa com o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e São Leopoldo, bem na divisa ali, faça lá, leva seu carrão lá, faça uma revisão geral. Andreas Arnold, consórcio HS. O Andreas Arnold, meu amigo, ele é corretor autorizado para representar HS Consórcio desde 1999. Olha só, liga para ele, faça o teu consórcio. A Amplu Consultoria Empresarial, Amplu Consultoria Empresarial, do meu amigo Josué Santiago, o telefone 51984-062-297. Liga para lá. Lavandaria Braier. A lavandaria Braier, ela está aqui no Vale dos Sinos há 35 anos, lavando seus edredons, suas roupas, deixando bem cheirosas. Lavandaria Braier, sua escolha certa. Também nós temos o Restaurante Buffet Pecim. Se você for no Padre Rois, em São Leopoldo, vai ao meio-dia, 11h30, abre, terça-feira, e fica aberto até 3h da tarde. Um almoço de buffet, de comida caseira gostosa, Restaurante Buffet Pecim, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. O programa Vale a Pena 11 anos no ar, traz convidados novos, traz de volta aqueles que são ótimos, e hoje eu trouxe uma banda da qual eu fui e sou fã há muito tempo. Esta banda esteve um pouco afastada, mas está há 25 anos atuando no mercado musical brasileiro, fazendo bonito, uma banda de rock, pop rock. Cogumelo Plutão, quem não lembra? Como é que vocês estão, meninos? Estamos bem, felizes de estar aqui nessa cidade maravilhosa, com pessoas tão legais como você, que traduzem o espírito gaúcho do que há de melhor de ser. É verdade. Blunt e o Fel, o Fel é baterista, o Fel é um dos meus filhotes, não é? E o Blunt eu conheci hoje, baita vocalista. Obrigado. Baita cantor. Minha voz deve ser ao vinho do Rio Grande do Sul. Ah, isso é uma válidozinha. É, no inverno apeteço o vinhozinho. Fica bom. E, inclusive, eu quero dizer para vocês que nós temos um clipe que eu selecionei, que é recém, é um lançamento. O clipe da banda Cogumelo Plutão, que é chamado Voando pelo Campo dos Sonhos. O meu amigo Gustavo, os operacionais vão rodar esse clipe e depois já já a gente volta com muita música da banda Cogumelo Plutão. Vamos rodando o clipe e vejam que coisa linda. Quando vi, estava amando e por ti, me entregando de repente, meio sem entender. Travessei mar e sombras por você E acabei me perdendo Quero voar Quero voar Que vem a benção, que vem o sonho a me levar A esperança nunca morre Tua lembrança Tua lembrança Vem e foge Só queria De novo sorrir Quero voar Quero voar Como ave que procurar Teus braços pra pousar Teus braços pra pousar Quero voar Quero voar Quero voar De novo De novo te abraçar De novo te abraçar Não posso fingir É o amor É o amor De novo te abenço De novo te abenço Que legal Perguntando Nós queremos você com uma carreira solo Aqui uma coisa meio rude Iglesias, meio romântico E tal Falei, não, meu negócio é rock Aí falou, mas você tem uma banda de rock pra acompanhar você? Ou você é solo? Falei, não, não é solo A ideia seria ser uma banda de rock Você tem uma banda de rock? Falei, tenho Sim, tenho três Mentira, não tinha nada Nenhuma banda Aí perguntou, qual dessas três bandas você quer trazer pra cá? E nessa hora que ele fez a pergunta Ele olhou pro lado Que tocou o telefone Que era a secretária dele Numa roda Numa mesa com quase 50 executivos Ele foi atendendo E em dez segundos eu tava em pé do lado dele Aí eu olhei pra baixo Tinha uma pilha de um CD De um artista fenomenal gaúcho Chamado Júpiter Maçã Júpiter Maçã Flávio Basso Aliás, era muito fã Fiquei amigo dele E aí quando eu vi a capa Júpiter Maçã Sétima Efervescência Eu fiquei assim Chapado com o nome Ficou impactado Aí eu fiz o link Em dez segundos Júpiter Plutão Ação Que seria Pecado Eu falei, o que pode ser uma coisa de uma roqueira? Lisergia Então Cogumelo Cogumelo Em dez segundos surgiu isso aí A banda surgiu em dez segundos Que nem existia Era uma carreira solo Cabeceira de banda Baita Aí eu acabei Depois Ele não gostou do nome Meses depois Acabei sendo contratado Pela Universal mesmo Baita criatividade Muito boa criatividade Já que tu é fissurado Nesse negócio de Júpiter Quantos animais de cada espécie Blanche Moisés levou na arca Quando tinha o dilúvio Quantos animais? É Cara Eu Contado com seres humanos E os outros Eu não sei Mas é que a arca Era de Noé Moisés tava abrindo Mar Vermelho Mar Vermelho com cajada Peguei Vamos em frente Eu falei que ele ia cair todo Caí Caí É As brincadeirias que a gente faz no programa Espero que não levem a mal Mas também não ia fazer nada Se levasse a mal Quem manda no programa é o convidado Então vamos cantar Convidado Só calma pra vocês Nosso primeiro sucesso Eita Cogumelo putão Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E te desonhei Se mudou ao meu redor Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe tão bela A esmeralda que há sem valor Você é a tradução do que é o amor E a luz saiu Foi você que me escuro Quando o mal partiu Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Você é o meu abrir de olhos do amanhecer Renault Kwid 2022 Cor limão Abraçadinho Com o rostinho assim coladinho Escutando essa música Isso pro sexo é um pulinho É ali É ali Que música linda aí Obrigado Sou conhecido como Cupido do rock Eu vi Quem compôs? Eu Não estou falando Poucas pessoas sabem Essa música foi feita pra Jesus É Jesus? É Todo mundo pensa que é uma mulher na janela Mas não é É É A versão dela original era assim Toca aí a original Ó Quando me perdi Jesus apareceu Me fazendo rir No que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim cheguei E agora estou melhor Jesus é a escada na minha subida Jesus é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Jesus é a espera na janela Na ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Jesus é a tradução do que é o amor Epa Depois dessa versão Retira O sexo é um pulinho Retira Retira Olha eu convertendo as pessoas agora É agora Ferrei 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 Nada disso Continue lá na boa Tomando teu vinhozinho no sofá Não faz nada Vai na versão número 2 Número 2 aí Já tem outra música depois Pra unir os namorados Certo Quanto tempo de estado Eu falei 25 anos? É na verdade surgiu tudo em 97 Mais ou menos em 98 né O projeto Tu tinha lá até os 6 aninhos quando começou Não tinha 31 Já tem Quantos anos tu tem hoje? 5 e 5 5 e 5 que é um guri É exatamente Eu 5 e 5 eu era 5 e 5 eu não tinha nem Conservado no bom vinho gaúcho Boa Eu com 55 não tinha nem infartado ainda Eita coisa boa Boa Vamos lá E os outros integrantes aí estão São daqui também São de longe Todos os gaúchos Eu fui o último a vir pra agora né Ninguém O Max é de Porto Alegre E o Dan E tu é de onde? Natural mesmo? Eu nasci em Natal Rio Grande do Norte Morei minha vida inteira Ninguém é perfeito também né? É Fazer o que é Nasci em Natal Fui morar no Rio de Janeiro A minha vida inteira E depois eu rodei o Brasil todo Morei muitos anos Santa Catarina De 2001 Mais ou menos a 2018 Aí depois voltei pro Rio de Janeiro Já morei fora também Que lugar maravilhoso Eu sou meio que viajo muito né Que lugar maravilhoso o Norte Nordeste Praia É Caldas de Muxica Maravilhoso Eu quero conhecer Mas aí o Nordeste Agora que é frio Eu só tenho saudade Só tenho saudade do Recife Um abraço Maninho O clima é bem melhor Essa semana faleceu O pai do Maninho Erhard Burkert Meu amigo Seu Werner Burkert Faleceu aqui em Novo Hamburgo E meus sentimentos E eu vou pro Recife Logo mais Eu vou te visitar tá querido Vamos em frente então tá Vamos tocar essa outra Que tu falou Então Agora eu vou tocar uma pra vocês Vocês devem conhecer também Tria sonora de novela Vamos Que é da nossa Boa minha ave Boa sem parar Viaja pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti Como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás longe de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Sei que estás em algum jardim Entre as flores Cogumelo, Plutão, tema de novela Olha que maravilha Hoje estamos aqui na Vale TV Com convidados ilustres Temos plateia hoje Temos o radialista Se não o mais antigo Um dos mais antigos radialistas E conhecidos do Brasil a todo Zé Castro, radialista da Rádio Cinderela de Campo Bom Eu sou fã dele Cinco horas da manhã Estou acordado pra escutar Zé Castro Na Rádio Cinderela E também temos aqui Já os convidados Para os próximos programas Temos o O Boqueirão Violeiro dos mais famosos O Mano Adriano E também o Ney Magrão Nós temos o Maurício Gaspar De São Leopoldo Para o Mundo Canta muito, toca muito E logo mais nós teremos O querido Alain Moreira Gaiteiro De mão cheia Inclusive o Alain Moreira Que vai estar aqui conosco É um programa que ele teve comigo O Igor tem 150 mil visualizações Tempos atrás ele veio Parabéns E nós já voltamos Como o programa vale a pena Vamos em intervalo comercial Não saia daí Não tire o fiofoto sofá Fica aí Lavanderia Braier Lavanderia Braier A Lavanderia Braier tem 35 anos de tradição Especializada na lavagem de cobertores, edredons, tapetes e tudo relacionado à lavanderia Faça uma visita hoje mesmo Lavanderia Braier Rua Machado de Assis 431 Bairro Ideal em Novo Hamburgo Fones 51 3066 9500 e 999 03 5544 Lavanderia Braier Sua escolha certa A 4 Car Service tem profissionais com ampla experiência para fazer manutenção, revisão e diagnósticos em seu veículo É a sua oficina de confiança Faça uma visita hoje mesmo na 4 Car Service Avenida Senador Salgado Filho 4401 São Leopoldo Fone 5135660355 e 995 550404 Aí meu povo que está sempre ligado aí com o amigo Canísio na Vale TV Eu sou João Luiz Correia Olha estou aqui para dar um abraço em cada um de vocês e dizer para vocês assistirem aí que nós estamos no programa Vale A Pena Oi Galete Olá você que adora comida gostosa Temos a melhor oferta no restaurante buffet Pecim Um variado buffet de comida caseira e sobremesas deliciosas O restaurante buffet Pecim abre de terças a domingos às 11h30 e serve lanches o dia todo Restaurante buffet Pecim Rua Lutken 78 junto ao Santuário Padre Rois em São Leopoldo Amplu Consultoria Empresarial Amplu ajuda a melhorar os resultados do seu negócio É especialista em controladoria e gestão de custos e tem eficiência em gestão administrativa e financeira Faça um contato agora mesmo com Amplu Consultoria Pelo telefone 51984 062 297 Boa sorte Olá pessoal nós somos a banda The Tremers Assista o programa Vale A Pena do nosso amigão Carizio Sou corretor da HS Consórcios há 22 anos desde 99 Ajudamos a muitas e muitas pessoas a realizar o sonho da sua casa própria De adquirir o seu imóvel do seu carro do seu caminhão Estamos aqui para ajudar você também a realizar o sonho da sua casa própria A realizar a compra do seu veículo do seu caminhão Nós somos corretores autorizados da HS Consórcios Estamos aqui para representar o nosso cliente junto ao administrador de consórcios Estamos aqui para fazer o melhor para você cliente da HS Consórcios Muito bem estamos de volta com o programa Vale A Pena O programa Vale A Pena tem 11 anos aqui na Vale TV Ele vai para o canal 14 da NET para o Vale dos Sinos Canal 6 São Leopoldo e também para o mundo todo Através das plataformas digitais da nossa querida Vale TV E maravilha isso Graças ao apoio cultural também de 4 Car Services e sua oficina de confiança Andreas Arnold Consórcios HS O Andreas Arnold é corretor autorizado para representar a HS Consórcios Lavanderia Braier, 35 anos aqui no Vale dos Sinos Sua escolha certa é restaurante e buffet Pecim Tu vai para o Santuário Padre Rois Tu vai ali e almoça já no restaurante buffet Pecim Comida caseira gostosa demais E já que eu falei há pouco, antes do intervalo Que nós temos um grande radialista, famoso no mundo todo Zé Castro, vem aqui um pouquinho e dá um oi para os nossos telespectadores aqui Tudo bem contigo? Tudo bem, Canísio, satisfação, alegria, muito grande estar aqui com você Saudação a você, a toda sua equipe aí, o pessoal da Vale TV E a todos aqueles que estão aí assistindo esse espaço aí O grande e o famoso fica por sua conta Eu me considero um cara conhecido no meio radiofônico aí Dessas três décadas que a gente está aí em rádio E parabéns a você por essa persistência e abrir esse espaço aí Para valores aqui da nossa região, do nosso estado Para que possam mostrar o seu trabalho aí através da telinha da Vale TV Que é assistida aí hoje através das plataformas digitais em todo o mundo Todo o planeta Terra Muito obrigado e uma satisfação muito grande tê-lo na condição de amigo Estamos juntos O que seria da gente ser os radialistas É verdade Que fazem esse trabalho magistral, maravilhoso Para o Brasil adentro, né? E que é a verdadeira informação Chega diretamente ao interior e todos os cantos do país, né? Graças aos radialistas Estamos vivos ainda Certo Eu sempre reverencio todas as rádios daqui Aqui da região A União FM A Rádio Alegria Chico Ferraz Altair Barcelos Eu sou fã de rádio Da Univates De Lajeado Tropical FM Adinho Balde Eu sou fã de rádio também Um dia eu sonhei talvez em ser radialista Mas não tive competência para isso Mas vamos lá Vamos em frente então E se você quiser ver um lindo comercial da sua empresa No mundo todo No mundo todo vai enxergar a tua empresa Liga para mim 51999781371 Vamos fazer um lindo comercial igual a esse Que você vê no intervalo E o mundo vai ver a tua empresa, ok? Vamos em frente então com Cogumelo Plutão Cante mais música que o povo quer isso Então tá Vou cantar para vocês outro sucesso nosso Eu estava numa vida de horror Com a cabeça abaixo sem ninguém me dar valor Andava atrás Tiririu Da minha paz Tiririu Agora que mudou a situação Choveu na minha horta Vai sobrar na plantação Deixei para trás Tiririu Pois tanto faz Tiririu Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Quero mais Quero mais É beijar na boca Quero mais É beijar na boca Quero mais É beijar na boca Mas hoje somos produtora É a produtora Holiday É a gente tá fazendo esse trabalho Já na verdade Eu entrei na Cogumelo apenas como baterista né Depois disso Que a gente resolveu administrar Nós quatro né Fazemos uma administração da banda Junto a Holiday e junto a Virgin Music Que é a gravadora Que a gente trabalha hoje Que faz todo o nosso lançamento De fonograma Enfim De todos os singles EPs que a gente tá planejando lançar Essa parceria aí entre Holiday e a Virgin Que agora tá com a Cogumelo também né Ótimo Acabamos de lançar um EP novo Duas semanas atrás Voando pelo Campo dos Sonhos Com cinco músicas né Que rodou agora há pouco Um baita clipe A música de trabalho rodou agora há pouco Entramos em algumas playlists muito legais No Spotify A repercussão tá bem boa Bem legal do clipe E das músicas As outras músicas Que também vão Em breve aí Vão ganhar Trabalhos audiovisuais Aí a gente tá Planejando isso também Lançar muito material né Até o final do ano A gente quer lançar bastante material E quase Passamos de cem músicas Já aí nos projetos prontos Pra lançar E a gente tá organizando isso agora Como é que vai ser Vai ser por EP Vai ser singles né A gente tá fazendo esse planejamento agora Do jeito que tá Fazendo também shows também em lugares menores Pra testar o repertório novo né Junto com o público Antes de sair pra eventos maiores Já fizemos lajeado no Vamburgo Vamos fazer Florianópolis No dia 26 de julho Parabéns Vamos fazer depois São Paulo Dia 10 de agosto Depois a gente vai pro Paraná Pra Pato Branco No dia 17 de agosto Dia 23 de agosto Nós voltamos pro Rio Grande do Sul Pra fazer Guaporé Uhum Estamos até o final do ano aí Com essa perspectiva de fazer muito show Se o Canadá Canadá por exemplo chamar Vai pagando Vamos até pra China Ucrânia Ucrânia Pro Ásia No meio da guerra No meio da guerra O Putin O Japão O Putin e o presidente da Ucrânia abraçados Abraçada Pulando De rosto colado Dançando de rostinho colado E tomando chimarrão Exatamente Que beleza Viu Sabe o O Blanche Que o Féu é o baterista Conheço há muito tempo Um excelente baterista Eu sei É exímio Inclusive o baterista Na banda Na banda Ele fica escondidinho Lá no fundo É o que mais ganha e que mais come É É É É É É É É Esconde a cerveja Esconde a cerveja E aí tu contou Tu deve ter contado já Tu quanto tu vai no banheiro Quantos buraquinhos tem aquele mictório do banheiro Tu faz xixi Aí tem aqueles buraquinhos Quantos Quantos tem ali Quantos buraquinhos tem Quantos buraquinhos tem É Depende Quem tá lá dentro É É Já contou não Não sei Dizem que tem umas Umas trans lá dentro Aí você tem que ver os buracos a mais Exatamente Não mas tu contou o buraquinho Nunca contou Não Não É tu fica olhando o Bilal dos outros lá De vez que contava o buraquinho Começa a contar São treze Treze buraquinhos Eu tenho certeza que tu vai contar na próxima Tamo junto Vamos cantar mais música aí Que o resto é bobagem Coisa boa Cogumelo flutão No programa Vale a Pena É demais Ela é linda Uma sereia Ela é demais Especial Do outro mundo Dos meus sonhos Sobrenatural Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Yeah 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 Jennifer Jennifer é Essa daí também A prefeitura É uma homenagem A nossa amiga Produtora Que está aqui atrás Valeu Jennifer Produtora Está lá Linda Linda Cabelo preto Maravilhoso Parabéns Agora vamos mudar o nome da música Garota de Novo Hamburgo Garota de Novo Hamburgo Vai ter uma música Exatamente Mas esse dia eu mandei De manhã cedo Um provérbiozinho Para o amigo Zé Castro Na rádio Mas lá ele tem muitas senhoras Ele não pôde ler O que eu mandei Mas é um ditado Que diz o seguinte É melhor um anel no dedo Do que um dedo no anel Ele não leu isso Ele não leu Filosófico isso aí Mas já que o meu programa É depois das nove e meia da noite Então pode Pode Esse é um pouquinho Da cintura para baixo Mas está valendo Ok Vamos cantar mais música Também já O resto é bobagem Tá Blanche Não comelo O botão Quando Me vi nos braços teus Te diria o mundo Era somente você e eu Foi minha primeira vez Com medo e timidez De madrugada Noites às três E a primeira vez aqui no programa Foi por amor Que me entreguei Ao seu ardor E eu gostei E eu gostei Quando Me vi nos braços teus Tirir o mundo Era somente você e eu Queria que tudo fosse assim Você perto de mim Como duas estátuas Se olhando no jardim Como duas estátuas Sonhando no jardim E voz Obrigado Deve-se muito A Michael Suiva A Miguel Plops Toda jovem guarda A Erasmo Carlos A Roberto Carlos Esses são meus heróis Golden Boys Renato Blue Cap Só Elite O meu amigo Frank Do Amazonas Nosso produtor Ele está fazendo sinal Que falta um minuto Para terminar o programa E o que é bom Dura pouco É sempre assim A gente dá um ódio Mas leve o meu abraço Ao meu querido Dan Adrian Que é o guitarrista Leve um abraço também Para o Max Que é baixista E um abraço Para toda a família de vocês Muito obrigado Por terem vindo Uma grande honra Estar aqui com vocês todos Olha Nada paga Estar aqui Exatamente E é a primeira de muitas Que vocês vêm Porque o sucesso Está garantido Não é? Muito obrigado Aos telespectadores Sem vocês Eu não sou nada Não é? Obrigado Os apoiadores culturais Obrigado A Vale TV Os operadores Aqui da Vale TV O Frank Gustavo E a Jennifer E também Os convidados De hoje E também Quero dizer a vocês Semana que vem A gente está de volta Com o programa Vale a Pena 11 anos E vamos encerrar O programa Cantando aquela primeira Que tu cantou Que o mundo conhece Que eu adoro Tá bom? Muito obrigado Semana que vem A gente está de volta Com o programa Vale a Pena Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a esfera Na janela A ave que vem De longe Tão bela A esperança Que arde em calor Você é a tradução Do que é o amor Valeu Valeu gente Até semana que vem Obrigado Cogumelo Prutão Obrigado a todo mundo Valeu Fazendo rir Fazendo rir Do que aconteceu E de medo Então E de medo E de medo E de medo E de medo Donde